Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre o filme Pearl de 2022 Continuação, prequel, né, mas do filme X de também 2022 e que foi lançado lá nos Estados Unidos em setembro de 2022 e chega infelizmente só agora em fevereiro de 2023 aqui no Brasil, mas eu recomendo demais E se você assistiu X, eu acho que você vai gostar de Pearl e eu achei esse filme melhor, inclusive, do que o X Pra quem não assistiu, eu acho que é possível também, não é limitador Se você não assistiu X, pode assistir Pearl sem problema, inclusive porque a história se passa antes, não é um problema Mas sem dúvida nenhuma, pra quem assistiu o X, que se passa nos anos 60, se não me engano, se eu estiver errado, perdão Mas é nos anos 60, anos 70, e o Pearl se passa em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial tá pra acabar, nos Estados Unidos, mesma locação, mesma, literalmente a mesma locação Mesma casa que a gente tem no filme X, então assim, se você não assistiu, você vai assistir esse filme Se você não assistiu X e vai curtir, vai apreciar Pra quem assistiu, tem um diálogo, uma conversa muito interessante com o filme, com o outro filme, com o anterior Então, não vou dar spoilers pro X, tá, não vou estragar Mas o começo do filme, assim, a primeira cena do filme, o primeiro plano do filme, começa na casa Naquela mesma casa lá da fazenda E é muito bacana isso, porque tendo assistido, sabendo o que vai acontecer décadas depois naquela casa E a maneira com que o filme é filmado, dirigido, fotografado, e o diretor é o mesmo, a equipe é a mesma Então é o Tio West, o diretor, e estrelado de novo pela Mia Goth Aqui tem um elenco mais enxuto do que o X, o X tem um ensemble, tem um elenco maior Esse aqui tem um elenco menor, mais enxuto, e o foco é muito maior na Mia Goth Não à toa, talvez vocês já tenham visto por aí, né, muitos elogios à atuação dela Que até foi um absurdo ela não ter sido indicada ao Oscar Com certeza ela poderia ter sido indicada ao Oscar Eu só não falo que é injustiça porque eu não vi todas as atrizes, os trabalhos das atrizes que foram Então eu não posso dizer que tem alguém ali Que não merecia, mas ela merecia, a Viola Davis merecia Enfim, tem várias outras atrizes que me parece que poderiam estar ali Então o filme é ela, é um show dela, diferente pouco do X do que acontece E a gente começa o filme e o filme tem um tom bem diferente do X E a maneira com que ele é filmado, fazendo referência à maneira mais clássica Uma época mais clássica, o filme é de 1918 Mas ele lembra um estilo de filmagem e de fotografia dos anos 30 Mas remetendo, a ideia remeter e a tipografia dos créditos e tudo mais A uma era mais clássica do cinema E a mentalidade dessa personagem, a Pearl, interpretada pela Mia Goth Que sonha em sair dessa fazenda Ela é filha de pais alemães que vieram fugidos da guerra E sonha em sair dessa fazenda e virar uma grande estrela Ela diz isso, eu sou uma estrela Paralelo aí também com a personagem interpretada pela própria Mia Goth no X Mas é uma outra personagem, não tem parentesco, não tem nada É só uma outra personagem interpretada pela mesma atriz Que começa lá, aquele filme falando, eu sou uma estrela E aí nesse filme a gente começa com a personagem da Pearl também sonhando com isso A maneira com que o filme é construído, a tensão que é criada com essa personagem E quem assistiu o X sabe pelo menos como é essa personagem lá na vida idosa Quem não assistiu, então vai descobrindo aos poucos Mas mesmo sabendo, mesmo tendo assistido anterior É curioso ver como essa personagem se tornou quem ela é Porque basicamente ela não foi exatamente o que ela se tornou E ela fala isso, tem uma fala disso no filme Ela é assim Então o filme levanta algumas questões que eu acho bem interessantes Dentro do gênero terror e fora dele também, assim, pra sociedade Porque ela tem ciência de que tem algo errado, entre aspas, com ela Eu não sei nem se essas aspas são válidas Porque eu acho que, assim, a psicopatia, né E o desejo de matar só pelo prazer de matar Não é, assim, é algo errado, né Porque, assim, ferra muita gente, né Então, assim, eu botei entre aspas, mas enfim E essa personagem tem isso, assim Então, no fim das contas, é uma personagem que tem algo de mal inerente Não é porque ela sofreu algo, não é porque ela foi tratada de uma determinada maneira Ela tem uma relação lá com a mãe dela meio conflituosa Mas, assim, normal Não chega a ser, não tem nada de abuso De abusiva Nada disso, assim É só uma relação de uma mãe com uma filha Uma mãe mais severa Mas nada que passa da conta Como em alguns outros filmes, algumas outras histórias A gente vai entender que a personagem passa a fazer aqueles atos Porque ela foi tratada de tal jeito E aí gera um trauma Ou um desejo de vingança Não é o caso dela E a primeira cena do filme já mostra isso Ela gosta de fazer crueldades Ela gosta de tirar vidas Ela gosta de sangue E é uma coisa meio doida, assim Então, tem algumas cenas bem perturbadoras, digamos, assim No filme Tem uma cena, em particular, da Pearl Com um espantalho Que é uma coisa meio, assim Meu Deus E quando chega Não vou dar spoiler nenhum, tá Quando chega mais pro final Eu me peguei na sessão, assim Tipo Minha nossa, assim Cara, o que que tá Olha o que essa pessoa tá fazendo, assim Meu Deus, assim Então, causa esse impacto E tudo isso é feito, dirigido e fotografado De uma maneira muito competente, assim É muito bem feito O X eu já tinha sentido isso, assim Mas esse eu acho que ele é até superior Pela maneira com que ele é decupado Pela maneira com que ele é filmado Por conta da atuação da Mia Goth A personagem ganha um palco maior, né Como eu falei, no outro A gente tem Ele remete mais ao Slasher É um Slasher E a gente tem vários personagens A gente passa um tempinho com eles Um pouco de tempo com cada um deles Então não é que tem alguém que brilha Embora todo mundo esteja super bem Esse filme permite que a personagem da Pearl e a Mia Goth Brilhem mais, né Então tenham mais momentos E tem dois Eu acho que talvez três até Mas dois, com certeza Plano-sequência Em que a câmera não sai dela E continua ali A gente fica vendo a atuação 100% dela Sem corte Um desses Isso para um ator, né Enfim, para quem atua no teatro E tudo mais É normal, né Você fazer sem takes E muitas vezes os atores se sentem Mas é bacana quando a gente vê isso num filme Porque a gente entra ali Isso causa um envolvimento da gente com aquela personagem Com aquele momento Com aquela cena E uma tensão gigante O pai dela Não vou recordar aqui o nome do ator Mas o ator que interpreta o pai dela O pai dela Ele está paralisado Por conta da gripe espanhola Isso é citado em vários momentos Inclusive é uma coisa muito legal desse filme O paralelo que faz da nossa pandemia de Covid Com a pandemia que teve lá Durante a época da Primeira Guerra Mundial E como várias coisas são parecidas Então é um filme que se passa em 1918 Mas ele consegue fazer comentários Muito pertinentes Sobre o nosso mundo aqui em 2023 É muito louco pensar isso E durante a pandemia Muita gente falou sobre isso E escreveu a respeito Esse ciclo de 100 anos Que parece que se repetiu E as coisas que aconteceram lá Estão acontecendo de novo É muito doido Então são várias observações E comentários muito bacanas Do roteiro a respeito disso Mas o pai dela Ele é debilitado por conta Por consequência da gripe espanhola E ele está numa cadeira Então ele não se mexe Ele precisa da ajuda da esposa e da filha Para poder comer Para poder se locomover Para poder tomar banho E tem várias cenas Que ele tem que atuar Apenas com o olhar Porque ele está todo paralisado Ele não fala Ele só no máximo geme E é só através do olhar dele Tem algumas cenas Que só esse olhar dele Consegue transmitir E eu diria que nos momentos Que ele está com medo Com pavor Nós na plateia também estamos Ele representa a gente Ali em diversos momentos Ou em credulidade Ou enfim Vários momentos assim Então é impressionante Como esse ator Conseguiu apenas com o olhar Com o poder do molho Ali praticamente Porque o outro olho Tem até um problema Transmitir tantas emoções E sensações para a gente É um filme muito bom Eu não recomendo esse filme Se você tem problemas Com muita violência Tá Não é que o filme Ele é todo A maior parte Ele tem momentos de violência Pontuais Ele não é um show Um banho de terror Um banho de sangue Não é Mas ele tem Então se você tem problemas Com isso Eu sei que muita gente tem Vai com calma Ou assista com alguém Ou não assista Infelizmente Porque eu sei que isso Causa mal estar em muitas pessoas Então eu deixo aqui O aviso E ele também pode gerar Eu imagino Gatilho Com pessoas que tem Problemas assim Com situações incômodas Que a gente Um personagem Aquela história de vergonha alheia E você falar Meu Deus Como é que essa pessoa Está se metendo nessa situação Eu sei que também isso causa Incômodo em muitas pessoas Então se isso é um problema Para você Não sei E se você consegue contornar isso Talvez esperando para ver em casa Ou vendo com alguém Ou talvez até no cinema Porque às vezes o cinema É melhor Como você está numa experiência comunal Acaba aliviando até mais Do que se você for ver Sozinho em casa Então só fica esses avisos Para quem não tem problema Com nada disso É muito Eu recomendo demais O show da Mia Goth É um filme muito bom Muito bem dirigido E Bem perturbador Tem coisas que acontecem nesse filme Que vão ficar na cabeça Muito marcante Não vai E você vai sempre lembrar desse filme Porque acontece muita coisa única Nesse filme E acho que isso é sempre uma coisa boa Dentro de um filme É isso pessoal Muito obrigado sempre pela audiência Se você não é inscrito aqui no canal Por favor, considere se inscrever aqui Sei que a maioria não é inscrita A maioria das pessoas que assistem os vídeos Então se você chegou aqui Inscreva-se aí por favor Se você já é inscrito Muito obrigado sempre Deixa aí o seu joinha Se você curtiu o vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E até mais Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço